As vitórias de 2012 e as lutas de 2022. Dez anos atrás, professores e orientadores educacionais foram à luta por seus direitos, como sempre foram, pois é da sua vocação, e construíram uma greve que mudou os rumos da carreira do magistério público no Distrito Federal. A conjuntura era bastante diferente da atual, nos planos social, político e econômico, mas a disposição da categoria para a luta tem história e, principalmente, tem futuro. Como sempre, o ano de 2012 começou com a Assembleia Geral, que definiu uma luta prioritária a ser travada pela valorização da carreira. Alguns tópicos centrais foram elencados para isso, como a reestruturação do plano de carreira, reajuste salarial, auxílio-saúde e a incorporação da TIDEM, entre outras pautas. Ao final de 52 dias de uma greve intensa, o então governador Agnello Queiroz comprometeu-se com a pauta de reivindicações. O novo plano de carreira está na Lei 5.105, sancionada em maio de 2013. Ela foi produto de muitas reuniões de negociação, a partir da proposta que havia sido elaborada pela categoria nas suas instâncias de debate e decisão. A incorporação da TIDEM representou uma vitória maiúscula. Essa era uma reivindicação histórica, cuja conquista alterou substancialmente o contra-cheque dos professores e orientadores educacionais, em especial os aposentados, e pôs fim a prolongadas disputas judiciais por anistia a aqueles que eram acusados pelo governo do Distrito Federal de receber a gratificação indevidamente. Os ganhos referentes à incorporação da TIDEM somaram valores expressivos nos vencimentos da categoria. Aqueles que tinham matrícula de 20 horas, por exemplo, tiveram um aumento correspondente a mais de 60%. Foi aquele movimento que criou o auxílio-saúde e também resultou num plano de carreira moderno e mais condizente com o objetivo de valorizar a carreira e os profissionais do magistério. Nove anos de sua aprovação se passaram e há toda uma geração de professores e orientadores educacionais que chegaram à Secretaria de Educação já de posse desses direitos. Foram feitos ajustes importantes na licença médica garantindo que o servidor não perca seu direito às férias em caso de se chocarem ambas no calendário. O plano acabou com o congelamento de três anos dos recém-ingressos na carreira e conquistou a redução de 20% da jornada de trabalho daqueles que completam 20 anos de regência a partir do vigésimo primeiro ano de efetivo exercício. A Lei 5.105 também formalizou a figura do pedagogo orientador educacional o que objetivava demarcar a orientação educacional como parte das funções do magistério apontando que não se justifica a distinção em relação à aposentadoria especial. Assembleia da greve de 2012 conquistas que fizeram e fazem diferença. O acordo com o então governo era de que esse reajuste seria pago em seis parcelas de março de 2013 a setembro de 2015 ao fim das quais os educadores do Distrito Federal encontrariam um aumento no mínimo de 23,73%. Com o calote aplicado em 2015 seguiu-se uma longa disputa entre a categoria e o governo do Distrito Federal realizada em diversas mobilizações duas greves e também no âmbito da justiça onde obtivemos a vitória definitiva em março de 2021. O governador Ibanez levou um ano para cumprir a decisão judicial não sem antes tentar revertê-la no Supremo Tribunal Federal através de uma ADIM. A ação que não foi acatada e na Câmara Distrital vetando os artigos da Lei de Diretrizes Orçamentárias que possibilitariam o pagamento da última parcela do reajuste de 2013 veto derrubado pelos deputados distritais. Portanto, a vitória representada na conquista daquele reajuste será concluída em abril quando sua última parcela finalmente será paga. Porém, pelos seis anos e meio de atraso a luta pelo pagamento dos valores retroativos referentes ao período continua. Essa tem sido uma reivindicação prioritária levada às mesas de negociação e aos debates internos da categoria. As Assembleias Regionais estão acontecendo e culminarão na próxima Assembleia Geral a ser realizada dia 24 de março. A luta é por novas conquistas recomposição salarial sempre em defesa do PDE que prevê a isonomia salarial entre carreiras do ensino superior e condições adequadas de trabalho em defesa da escola pública e da qualidade de ensino para os nossos estudantes. A conjuntura atual, diferente daquela de 2012 é de carestia, desvalorização dos salários e retirada de direitos. Estamos há sete anos sem reajuste e a inflação acumulada no período é de 49%. Os retrocessos dos últimos anos causaram prejuízos à categoria e a toda a população do Distrito Federal e do Brasil. Mas temos lutado para recuperar esse prejuízo e apontar para os avanços. O espírito de luta que nos orientou em 2012 continua presente e hoje faz sentido mais do que nunca.